E hoje a gente vai falar de um joguinho chamado Play Poseidon, que tem um modo free to play de ganhar, que é bem simples e eu quero dar essa dica pra vocês nesse vídeo. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai falar aqui sobre o Play Poseidon, cara, que é um game que é bem simples de jogar, bem simples de entender e também bem simples de ganhar. Olha que legal, cara, mesmo para o free to play, óbvio, com muito suor e dedicação, você consegue sim tá ganhando o token do jogo e tá trocando aí por uma outra moeda, ganhando uma graninha no fim do mês, no fim do ano, sei lá quanto tempo você pretende jogar aqui o Play Poseidon, tá? Eu vou ser bem objetivo nesse vídeo porque não tem muito o que explicar sobre o projeto, cara, é mais sobre realmente as formas de ganho. Então você vai vir aqui e vai clicar em Play Now, tá? Quando você clicar aqui você joga direto pelo navegador. Eu não testei as versões de Android e iOS pra ver se funciona também, nem baixei o arquivo do Windows também, acho sempre perigoso, então é melhor jogar pelo navegador tranquilinho. Clica aqui, ele vai pedir pra você cadastrar ali uma carteira da MetaMask, você cadastra a sua MetaMask e aí você já vai estar efetivamente dentro aqui do projeto do jogo, tá? É bem simples, bem tranquilo, o link vai estar na descrição, se vocês tiverem dúvida, deixem nos comentários que eu ajudo vocês. Quando você entra aqui no projeto, logo de cara vai ter uma nota falando que você precisa ter pelo menos um herói NFT pra jogar. Como você não tem, você não vai conseguir jogar, só que vai ter esse botão milagroso aqui chamado Free to Play, tá? Você vai clicar nele e é aquele mesmo esqueminha do Pegax, por exemplo, que você vai alugar um NFT de uma outra pessoa pra fazer uma partida e você conseguindo passar esse estágio, você vai ganhar o token que tá marcado aqui, ó, como recompensa. Óbvio, você não vai conseguir ser muito simples alugar esses primeiros aqui, ó, ele vai dar essa mensagem falando pra você que não está disponível. Então o máximo que você vai conseguir em vários casos é pegar esses médiums, dificuldade média que nem eu peguei ali agora. Que, como o próprio nome diz, não é tão simples de vencer, né? Mas é possível. E o jogo, ele se trata disso aqui, ó. É um tower defense, né? Você tem o seu personagem, você vai ter o seu pet que vai te ajudar ali na batalha e você tem que evitar que o adversário destrua a sua toy. É um joguinho divertido, é um joguinho que, particularmente, eu gosto de tower defense, né? Esse aqui, claro, você vai jogar o dia inteiro fazendo isso, você vai enjoar muito rápido. Mas é uma opção, porque nesse caso aqui, eu nem vi quanto que era lá, mas acho que era 2.5 tokens, né? Você vai conseguir passar, e se eu passar aqui, eu vou ganhar 2.5 tokens. Mas tem umas fases que é meio complicadinha, véi. Vai ter que ralar um pouquinho, com o tempo você vai treinar. Essa tartarugona master aqui é braba, mano. Tem que derrubar ela logo, senão ela acaba com o seu castelo. Aí tem os caras que curam, tem vários personagens, nada muito diferente dos RPGs tradicionais, né? Tem um tempo também lá em cima que você tem um máximo que você pode ficar, né? Na deda da partida. E isso é importante, porque pro nosso cálculo aqui, nós vamos considerar tempo. Já que é a única coisa que você gasta, não gasta recurso seu. Você vai gastar o tempo pra conseguir tá evoluindo aqui, passando as fases e ganhando token, tá? Já antecipo que você ganha bem pouquinho e vai ter que gastar muita energia nesse jogo. Mas perante vários outros projetos aí, cara, a facilidade de você ganhar e de alugar um personagem e também de tá jogando o game, me deixou curioso e me fez trazer esse vídeo aqui pra vocês. Vocês sabem que muitos dos vídeos que eu trago aqui pro canal não são patrocinados, né? Pouquíssimos são. E esses free to play, então a maioria, na verdade, quase que nenhum é patrocinado. Então eu falo a realidade, cara. Eu falo o que realmente tá acontecendo. Só deixa eu focar aqui agora um pouquinho, porque senão nós vamos perder essa partida, véi. O menino tá cansado ali e os dragão tão acabando com a gente. Vamos lá. Falta pouquinho. Ó, foi no limite ali, mas deu. Então agora vocês vão ver, ó. Eu vou ganhar 0.252 tokens. É uma quantidade até que legal, mas com o valor atual do token, vocês vão ver que tá baixo. Então no frigir dos ovos termina sendo uma quantidade baixa que você ganha, tá? Então quando você olha aqui, você tem todas as opções, cara. Você pode ficar aqui procurando vários e vários desses itens pra ver qual que você acha mais interessante. Esses impossíveis, esses very hard aqui, cara, eu nem tento porque realmente é very hard, né? É muito difícil você conseguir alguma coisa. Os que eu tenho tido mais sorte de pegar são esses médios aqui. A maioria deles eu tenho conseguido. Ó lá, pode ver, ó. Peguei mais um de novo com a mesma NFT, né? E vai ser a mesma coisa. Eu vou terminar essa daqui rapidinho, pra não enrolar vocês no vídeo. Mas vocês viram que vai no médio que o médio dá pra pegar, cara. Os fáceis terminam mais rápido a partida, então por isso que é bom. Só que é difícil de alugar. E aqueles que pagam bastante, é praticamente impossível de você pegar. Então se você quiser ir mais seguro, jogar safe aí, e ter a garantia de que você pelo menos vai tá pingando alguma coisa, né? Vai nos médios, que os médios todos que eu fui, a maioria eu consegui pegar tranquilamente. Você pode também tá clicando aqui no Quick Fight, que ele vai direto pra uma luta. Mas o que ele pega ali, você ganha acho que 0,001 token, é praticamente nada. Então eu não recomendo você fazer isso. Como eu disse, tem várias opções, é que eu tive o melhor retorno. Foi utilizando aqui os médios, mas você pode adotar uma outra estratégia, obviamente. Pra sacar também é bem simples, você vem aqui em claim, coloca o valor que você tem. Nesse caso ele não vai deixar eu sacar, né? Porque eu não tenho a quantidade mínima. Mas ele vai mostrar pra gente aqui, ó, que pra sacar você tem que ter no mínimo 120 PPP. Que é o valor que você tem que ter, aí vai cobrar uma taxa pra você conseguir tá sacando. 120 PPP dá algo em torno de 22 reais. Então é o que você conseguiria fazer se você jogasse o game ali por mais tempo. É bem plausível você conseguir fazer 120 pontos. Se a gente for fazer um cálculo bem de padaria aqui, como que eu não vou fazer? Você viu lá que eu consegui 0,25 numa partida. Vamos supor que cada partida dure 2 minutos. Você consegue fazer 30 partidas numa hora, né? Vezes o 0,250 que é o que você ganha em médio. Isso aqui é um cálculo médio, tá gente? Você pega 7,5 tokens. Então se você pegar os 120 e dividir por 7,5, você vai levar em média 16 dias pra conseguir esses 22 reais. Então como eu falei, uma hora por dia, né? Você pode, óbvio, esticar isso por mais tempo. Mas se você dedicar uma hora por dia, considerando esse balanço que a gente fez, seria 16 dias pra você pegar esse valor e conseguir sacar. Você pode também, é claro, em vez de tá gastando uma hora só, que daria 7 tokens e meio, tá gastando 4 horas, por exemplo. Que aí já daria 30. E você conseguiria sacar em muito menos tempo. Que seria 4 dias. Então vai dependendo da dedicação que você quer entregar o projeto. Vai depender um pouquinho da sorte pra você alugar também as NFTs aqui, né? Quem sabe você consegue algumas com uma valorização melhor. Pode ver que a média, né? Aquele 0,25 que eu peguei também, não é um padrão muito bom. Porque, ó, tem pouquíssimos agora disponíveis. Talvez tenha que trabalhar com um valor melhor de 0,1. Que é alguma margem já bem mais plausível aí de você estar conseguindo. Tem uma outra função aqui que eu não sei pra que funciona, que é essa fortuna. Que ela, imagino que seja uma roleta que pode te dar tokens também. E alguns itens que eu não sei pra que servem. Inclusive baús, ó. Muito interessante. Ele fala que você pode colocar um código aqui e rodar. Eu peguei o meu código. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês usarem, se vocês quiserem. Eu não sei o que acontece, tá? Se você usa o meu código. Mas é uma opção, quem sabe, pra você conseguir pelo menos rodar aqui essa roleta. E ganhar alguma coisinha, né? Não sei, é de graça, então não custa nada tentar. E por hoje é isso, então, gente. O que vocês acharam do Play Poseidon? Eu achei um game bem prático. Tem alguns NFTs que tem essa proposta de ser bem simples. E eu gosto disso porque termina dando escolhas pro jogador. Se você quer jogar muito, se dedicar muito, você pode. Se você quer jogar pouco, você joga pouco também. Se você quer comprar uma NFT, você compra. Se você quer alugar a sua NFT, você aluga. Então é tudo muito prático. A forma de saque também é bem clara, bem explicada. E termina sendo mais uma opção de Play to Earn aí pra você estar jogando e ganhando dinheiro. Deixa aqui nos comentários o que você achou do projeto. E também se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo pra estar ajudando aqui o Nerd Data a crescer cada vez mais. Por hoje é isso, então. Foi um prazer imenso ouvindo esse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.